Se você acha os principais hatches do país muito sem graça, tem algumas versões chegando pra provar que eles não precisam ser tão sem sal assim. É o caso do Polo Beats, que aqui fora tem só os retrovisores vermelhos, lá dentro o painel vermelho, mas o sistema de som é da linha Beats e tem 300 watts de potência. Que tal um Hyundai HB20 de 200 mil reais? Mas esse não é o preço pra levar ele pra casa não, esse é o valor do passaporte pra dirigir esse HB20 Motorsport de 160 cavalos na nova categoria de competição da Hyundai. Música 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 Música